Atenção, atenção! É sério, os 40 são apenas o começo. O começo do fim! O que a gente tá querendo dizer é... Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos termina. O que está havendo aqui? As velas, senhor! O sistema não está preparado para tantas velas! Duas trocas seguidas. Que humilhação! Na segunda vez, eu fingi que era minha irmã gêmea. O que tem aí? Isso aqui, é a prova de mais. Qualquer professora gostaria de ter, esteja ela usando um vestido ou um fio dental. Claro que na segunda opção, os alunos urrariam, entre outras coisas. Onde está Vivian? Não desceu desde que chegamos da escola. Provavelmente deve estar mal humorada e deprimida. Então vamos tentar compreendê-la, tá bom? Claro. Olá, pessoal! Ai, mãe! O dia não está lindo! Acertou em cheio. Oh, Felipe, eu tive um dia maravilhoso e graças a você. Esta festa me ajudou a ver as coisas com clareza. Noite passada, eu percebi que a minha carreira atrapalhou a coisa mais importante da minha vida. Oh, isso é maravilhoso, querida. Bem, espero que saiba que pode contar comigo, seja uma professora ou uma esposa que se dedica a manter uma casa impecável e a cuidar de um marido que se mata de trabalhar. Ah, fico feliz, porque já me resolvi. É a fantasia do carnaval? Não, eu vou dançar! Bem, está tudo pronto para a aula de dança. Alguém viu minhas chaves? Cadê minha bolsa? Cadê meu carro? Tia, deixa que eu te levo. Eu tenho que ir na casa do Jazz mesmo. Ah, seria ótimo, Will. Mãe, assina essa permissão para eu participar da seleção de animadoras de torcida. Oh, Ashley, estou tão orgulhosa de você. Oh, querida, eu sei que você sempre quis fazer isto. Mas lembre-se, não importa o quanto fique nervosa, não desista, não se preocupe. Mesmo que você se sinta uma tola largando um cargo importante na sua escola, você tem que manter a cabeça erguida. Saia por aquela porta, entre no seu carro e corra atrás do seu celular. Lembra aquele filme Um Estranho no Ninho?